Olá, como informados, estamos hoje iniciando a nossa conversa sobre o estudo das probabilidades. Vamos estar trabalhando hoje com ocorrência de eventos e espaços amostrais. São um tema ligado à matemática que está totalmente voltado ao campo das probabilidades. Então vamos acompanhar com o vídeo. Seja um evento, um evento é de espaço amostral finito, observem bem, neste caso, espaço amostral é um espaço finito. Aqui, espaço finito, que vamos chamar de S, e esse espaço não vazio. Então agora eu tenho um espaço amostral, esse espaço não é vazio, nós vamos chamá-lo de S, sabendo que é infinito. Nesse espaço vai ocorrer alguns eventos que nós vamos chamar de E. E é o evento que está por ocorrer nesse espaço amostral finito. E o que queremos disto? Queremos verificar a probabilidade de ocorrer este evento E do qual falamos. O evento E vai ocorrer e nós, dentro desse espaço S, queremos saber a probabilidade da ocorrência dele. E o que vem a ser esta probabilidade? A verdade, ela é razão, razão entre o número de elementos de E, então a gente vai buscar no conjunto de elementos de E, e o número de elementos de S. Então será basicamente o evento, que é um dos casos que serão procurados, dividido pelo número total de eventos. Só que, na linguagem matemática, nós vamos estar aprendendo algumas colocações. Quando tratarmos do número de E, na verdade estamos tratando do número de elementos que E possui. Quem é? É o evento que nós estamos a trabalhar. De igual modo, o número de S que está ligado ao espaço amostral, são o número de elementos de S que está fazendo ligação com o espaço amostral. Nós chamamos aqui de elemento de S. Pois bem, e esse PE, que vai aparecer sempre nas fórmulas, na verdade é a probabilidade de que? De ocorrência de E, ou seja, de ocorrência do evento. Para tanto, temos esta fórmula, que a probabilidade de ocorrência de E será o número de E dividido pelo número daqui do espaço amostral, pela quantidade dos elementos que estarão fazendo parte do espaço amostral. Pois bem, dito isto, vamos lembrar que a probabilidade de ocorrência de um evento possui um intervalo físico ou fixo, por favor, corrigindo. Então, possui este intervalo fixo e este intervalo de probabilidade ocorre entre 0, 0 e 1. Ou seja, a probabilidade de ocorrência está entre 0 e 1. É maior ou igual a 0 ou menor ou igual que 1. Esta é a probabilidade de ocorrência no intervalo. Bem, dito isto, é bom lembrar que quando procuramos a probabilidade de E e encontramos essa probabilidade igual a 0, igual a 0, isso está me dizendo que o evento, a ocorrência é impossível. Então, temos aí algumas condições para a ocorrência da probabilidade do evento. Se for 0, este evento é impossível, ou seja, este evento não ocorrerá. Ok? Por outro lado, quando a probabilidade for igual a 1, este evento nós chamamos de um evento certo, ou seja, um evento que vai ocorrer. Vai ocorrer sempre. Quando a probabilidade for 1, isso significa que o evento é o evento certo e ele pode acontecer. Ok? Pois bem, apresentando isso, nós vamos agora calcular a probabilidade da ocorrência dos experimentos aleatórios citados anteriormente. Então, vamos pensar no lançamento de um dado. E vamos lançar o dado e vamos aqui registrar o resultado. Ok? O dado é lançado e o registro anotado. O que é que ocorre aqui? O meu espaço amostral, quando vamos falar do evento de um dado, de um cubo, o espaço amostral será de 1 a 6. Ou seja, nós vamos contar de um lado 1, do outro lado aparece 2, da outra face aparece 3, na outra face aparece 4, na outra face aparece 5, na outra face aparece 6. Então, logo, o meu espaço amostral vai de 1 a 6. Então, esses valores, esses números estão lá. Logo, vamos trabalhar com a probabilidade de escolha da ocorrência de um desses números. E como é que eu observo a ocorrência de um desses números? Ah, é o evento que estarei a escolher. E quando eu escolho a ocorrência do evento, eu vou escolher um desses eventos. Então, de logo, o evento é, será a ocorrência de um número ímpar. De um número ímpar no lançamento. Então, qual é a probabilidade de ocorrer uma anotação ou acontecer que um número ímpar seja mostrado no arremesso de um dado? Então, vamos lá. Quais são os números ímpares? Os números ímpares é 1, 3, 5. 1, 3 e 5 são os números ímpares que eu tenho neste conjunto amostral, neste espaço S aqui. Logo, para calcularmos esta probabilidade, a probabilidade de ocorrência do evento, que está aqui, será o número, o número de eventos que eu escolhi, pelo número total dos casos que temos neste evento. Então, vamos agora transformar isto em números. Quando observo o meu campo amostral, nesse espaço amostral eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, aqui eu tenho 6 elementos que estão no espaço amostral. Mas quantos elementos eu tenho no evento, para que o evento ocorra? Então, observa aqui, para que o evento ocorra, tem que sair 1, 3 ou 5. Logo, eu tenho 3 elementos aqui na minha possibilidade de evento. O meu evento são 3 condições que eu tenho para 6 condições que possam ser pensada, jogada ou esperada. Ok? Então, vamos lá. Fazendo aquela simplificação, se eu simplificar aqui tudo por 3, 3 dividido por 3 vai dar 1 e 6 dividido por 2 vai dar 3. Logo, nós entendemos aqui que a probabilidade de ocorrência do evento é de 1 sobre 2, ou seja, é de 1 meio. 1 meio é a probabilidade de ocorrência deste evento. Mais 1 meio é igual a 0,5, que multiplicado por 100 vai dar 50%. Então, aqui aprendemos juntos como calcular a probabilidade de ocorrência de um evento. Ok? Espero que estejam gostando da nossa explicação e da nossa aula e estejam aprendendo o cálculo de probabilidade. Bem, posto isso, nós estamos agradecidos a todos e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula, se Deus assim quiser e nos permitir. Tchau, tchau gente e até a próxima!